Bom dia meninos, nesta aula nós vamos aprender a colocar a música, então nós vamos buscar o nosso projeto que nós já fizemos, já colocamos os efeitos e tudo, bom, está aqui, como que nós aprendemos, está tudo aqui agora eu vou importar a música, é essa que eu coloquei no final agora eu tanto posso arrastar ela aqui e soltar no áudio ou música, como eu posso adicionar a linha do tempo ela vai para cá, essa da vez não passou, às vezes passa vamos supor que seria até aqui, então eu vou clicar nela e fazer ela terminar onde termina o slide às vezes ela vem parar aqui na frente, tá? agora quando acontece isso, de faltar pouquinho, o que a gente faz? vamos aumentar aqui, no zoom, vamos dar o zoom, né? e diminuir um pouco, eu posso deixar aquelas, como se diz, sem fazer, sem escrever aqui tem que estar meio fora, olha, onde está agora parece que acertou mais um pouquinho aqui olha, eu vou diminuindo aqueles que eu deixei sem, esse aqui também, no final, eu posso estar diminuindo vamos ver, aí, ficou do mesmo tamanho, né? agora eu vou diminuir este para poder estar aumentando um pouquinho esse aqui opa, passou vou deixar do mesmo comprimento agora o que vai acontecer? eu mexi, então eu vou ter que trazer esse aqui no começo do slide e ficou junto o que mais que eu posso estar fazendo aqui? eu posso clicar com o botão direito e ver o volume muitas vezes eu, se fosse dessa aula, por exemplo que eu quisesse pôr um fundo musical eu teria que abaixar o volume certo? então aqui eu abaixo suspendo geralmente eu deixo aqui agora se eu fosse colocar como um fundo musical eu teria que colocar aqui assim tá? é outra coisa eu posso aqui tá clicando também e dar um fadinho que ele começa mais baixo e vai aumentando e aqui assim eu vou dar um fad out out eu não sei muito falar em inglês que é para a hora que tocar ele vai abaixando, né? então vamos ver vamos dar uma olhadinha aqui no final vocês viram como ele foi diminuindo, né? e agora é só salvar eu vou salvar da mesma maneira que o outro né? como a aula 7 e vou explicar uma outra coisa para vocês aqui seria a aula 7 procurar na pasta na aula 7 e vou avançar aqui eu não mexo e esperar a fazer o buffer, né? salvar o filme vou dar um pause que aqui vocês já sabem não por fim então assim quando as eu eu todos hoje em eu então hoje hein hoje Concluiu Vamos concluir Como sempre Ele passa primeiro para mim Eu vou ver se está tudo certinho Antes de enviar Para o YouTube Que seria a aula Agora eu vou retirar A gente daqui Para vocês verem Eu vou excluir Selecionei todos Excluir Deve ter colocado Esse junto Agora Será que eu posso colocar Já no vídeo Vamos importar Vamos ver se eu acho aqui Não sei se é esse É só dar dois cliques Ele passa ali Olha gente É esse mesmo Vamos parar Eu vou mandar Para a linha Do tempo Eu posso também Como eu disse Arrastar Mas é bem mais fácil Clicar com o direito E adicionar A linha do tempo Agora eu vou buscar A minha música Está aqui Vou adicionar A linha do tempo Antes foi o projeto Vocês se lembram E agora Ela faltou Se eu for puxar Aqui Ela vai deformar Por isso que ela nem vem Tá Aqui está maior Do que a música Eu teria que colocar Novamente Ou deixar terminar Aí Sabe Aí vai terminar Antes Da hora Olha lá Ela Agora passou Então o que Que eu vou fazer Vou Encurpar Para ela terminar Aqui É isso Que eu queria Dizer para vocês Que pode E estar fazendo Tá bom A aula de hoje É essa Vocês querem Ouvir Para ver se está Tocando Agora A carga Que não vai Terminar Ou mais um pouquinho Antes Então não terminou Exatamente Igual Eu poderia Ter pego Uma música maior Ou ir colocando Num lugarzinho Que dê certo Que ela diminua E para salvar É a mesma coisa Tá Então a gente pode Colocar já No vídeo Como No projeto E a gente sempre Salva gente Os projetos Que uma hora A gente precisa Ele está pronto Tá bom E os vídeos Também Então agora Salvar o computador E fazer como Fizemos No outro Que vocês tenham Um bom dia E fiquem Com Deus Tchau